Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Chefe Clara Guimarães e sejam todos muito bem vindos ao meu canal Antes de iniciar o nosso vídeo, quero aproveitar para convidar a todos para me seguirem lá no Instagram porque lá está cheio de receitas diferentes aqui do canal E se você ainda não é inscrito aqui, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nenhum conteúdo novo Pessoal, se vocês puderem já deixar o seu like aí, ajuda bastante na divulgação aqui do nosso canal também Então agora bora lá para o nosso vídeo? Bom, então nós vamos começar pelo purê de batata que vai ser a cobertura do nosso bolo Então aqui tem 200 ml de leite, 200 ml de água Vamos acender o fogo, vou colocar também uma colher de sopa de manteiga, pode ser margarina Então aqui gente, eu vou trabalhar com purê de batata desidratado, tá? Que é esse aqui, ó, purê de batata desidratada, eu sempre uso esse ingrediente Mas é claro que vocês podem fazer com a batata normal, tá? Aí no caso aqui você vai fazer um purê com 1 kg de batata Vamos esperar até abrir fervura Quando abrir fervura é só acrescentar os floquinhos, né? Que é o purê desidratado e mexer por um minuto e já tá pronto Pronto, olha, abriu fervura, você abaixa o fogo Aí você pode até tirar um pouquinho fora do fogo Porque na hora que mistura o purê ele espirra, viu? Enquanto ele tá hidratando, às vezes ele espirra Ó, vou voltar aqui pro fogo, vou colocar um salzinho Aí você mexe por um minuto, tá? Até ficar cozidinho Então aqui, olha, eu preparei o meu purê de uma forma Que depois eu consigo regular ele, tá? Eu já deixei ele um pouquinho mais firme E aí quando ele esfriar é que eu vou ver que ponto ele vai tá Aí se for necessário eu coloco um pouco mais de água Pra amolecer ele, tá bom? Mas é sempre melhor deixar ele assim um pouquinho mais consistente Eu quero ele em ponto de pico Ó, prontinho, tá? Deixar esfriar agora Bom, gente, agora vamos para o recheio, tá? Aqui eu tenho meia cenoura ralada 250 gramas de frango cozido e desfiado Já tá refogadinho com todos os temperos aqui Pode fazer recheio de atum, pode fazer de legumes Pode fazer de sardinha, pode fazer de bacalhau Pode fazer o recheio da sua imaginação Cheiro verde a gosto, né? Aqui eu tenho cebolinha e salsinha Então quando você refogar o seu frango Procura deixar ele bem molhadinho com o caldo lá do cozimento Pra você não ter que colocar muita maionese aqui Eu não gosto com muita maionese Então eu não deixo o meu frango muito seco Eu deixo ele mais úmido Porque agora nós vamos colocando a maionese Até dar o ponto aqui, tá? Ó, eu tinha meio vidro de maionese aqui Vai, acho que vai exatamente isso aqui mesmo, tá? Acho que eu não vou precisar abrir o... Meio vidro de meio quilo, tá, gente? Então umas 250 gramas mais ou menos foi aqui de maionese Olha, prontinho, tá? O recheio tem que ficar assim, ó Bem úmidozinho Porque o pão não vai ser molhado, tá? Então o recheio tem que estar sempre bem molhadinho assim Bom, gente, agora que é a hora da montagem Eu vou acrescentar nesse recheio Um pouco de alface já cortadinha, tá? É melhor que você misture ao recheio Do que fazer camada com ele Porque se o alface ficar solto lá nas camadas Na hora que você corta a fatia Ele solta, ele desprende, entendeu? Então o ideal é que você misture ele no recheio Mas mistura assim, no final Pra não machucar o alface, tá? Pode usar também escarola Eu gosto muito quando mistura assim verdura Mas se você não gostar também não precisa colocar Essa alface aqui é a alface americana que eu tô usando Ela tem uma durabilidade melhor, tá? Olha que lindo esse recheio Pessoal, aqui eu tenho um arinho 17, tá? Ele vai dar depois de finalizado Um quilo e meio, mais ou menos, de bolo, tá bom? Aqui eu tenho meio pacote de pão de forma Talvez pegue um pouco mais, tá? Vejam que eu descasquei, né? Tirei toda a casca dele E cortei ao meio as fatias, ó Cortei ao meio Eu acho mais fácil na hora de montar Fiz o fundinho Agora eu venho com o recheio Vai ficar bem recheado esse bolo aqui, né? Pão novamente E assim nós vamos até chegar no final, tá? Pronto, olha Então eu tive que colocar mais duas fatias Além daquele meio pacote Que eu tinha já cortado, tá? Aí aperta bem assim, ó Pra ficar bem alinhadinho Olha, então o purê esfriou E ele tá bem pesado, tá? Dessa forma ia ser difícil espalhar ali no bolo Então aqui a gente dá o ponto, tá? Você vai colocando água devagarinho Olha, prontinho Cheguei no ponto aqui, tá? Então é igual dar ponto no chantilly, né, pessoal? Então tem que ser um ponto, ó Que não cai da espátula, tá vendo? Mas não pode ser aquele pesadão Senão você não consegue espalhar no bolo Então vamos começar fechando aqui, tá? Aqui eu tô com uma manga descartável Com um biquinho já de pitanga Que depois eu vou usar no acabamento Mas já vou aproveitar essa mesma manga Pra aplicar aqui a cobertura Agora eu vou dar uma manchadinha aqui na lateral Tá? Aqui com o corante laranja Ó Pronto, olha Então eu só quis colocar um pouquinho de cor aqui na lateral Só pra fazer um fundo, tá, gente? Porque na realidade essa lateral aqui Ela vai alface Vai mais decorações Aqui em cima vai uma flor bem grande Então não me preocupei tanto de alisar aqui em cima também Tá bom? Vou agora fazer um trabalhinho de bico aqui na borda, tá? Só pra finalizar Então essa aqui é uma pitanga 22 Gente, eu vou tentar trabalhar de lá pra cá Mas eu não sou canhota, tá? Só pra que vocês consigam ver bem aí o trabalho Fazendo uma conchinha deitada aqui, ó Normalmente eu faço isso ao contrário, tá? Até que ficou bom ao contrário, hein? Então agora eu vou pegar um pouquinho daquele alface, né? Que já tá cortadinho Vou colocar aqui no pé do bolo Pra sinalizar bem que é um bolo salgado, né? Agora eu vou colocar a estrela maior aqui desse bolo Que é a flor de cebola Que tá aí já num outro vídeo, né, pessoal? O vídeo já está no canal, tá bom? Eu fiz uma flor gigante aqui, viu? Mas pode fazer uma florzinha menor Então a flor vai pegar aqui praticamente o bolo todo, né, pessoal? Prontíssimo Gente, olha que coisa mais linda que fica isso aqui Quem fala que isso aqui é uma cebola, hein? Pessoal, minha sugestão de venda para bolo salgado É na faixa de 80 reais o quilo, tá bom? Esse bolinho aqui, ele tem aproximadamente um quilo e meio Se você vender aí uns 120 reais, tá bem vendido, tá bom? Eu gostei aproximadamente uns 30 reais, tá? Pra preparar um bolinho desse tamanho aqui Bom, minha gente, é claro que eu vou cortar um pedaço desse bolo Pra vocês verem como é que fica, né? Ainda mais que é salgado, meu fraco Ai que dó, né, de tirar essa flor daqui Porque eu vou tirar e ela vai despencar Olha aqui, pessoal, como fica super bem recheadinho, ó Não se preocupe que não vai ficar seco o pão Porque ele absorve bem aqui, tá? A umidade do recheio E fica bem recheado, ó Hum, que delícia Hum Hum Olha, se vocês puderem colocar o alface, coloca Porque faz toda a diferença aqui, viu? Maravilhoso Uma delícia mesmo, pessoal Então já quero pedir pra você Não vai embora sem deixar o seu like Que ajuda bastante a divulgação aqui do canal Um beijo grande pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau